Eu estou voltando pra casa, para me encontrar de verdade. Para encontrar o amor. Ainda que não seja fácil saber aonde ele está. Amigos de verdade. E é óbvio, pessoas que não são tão legais. Amor, música e paixão. Na novela que todo mundo está comentando. Nesta segunda, três da tarde, estreia Violeta.